Bom dia, presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, quem está presente aqui. Só para retornar a esse assunto, então, um pouco dessa questão da ausência dos vereadores, eu fui um dos que também gostaria, naquele dia, me posicionei a favor que fosse pedido para votar quando tivesse todos os vereadores, não que vá mudar os planos de Caxias, mas todos os vereadores aqui puderam se justificar plenamente o que estavam fazendo, sem se esconder também. Então, tem que dar os méritos também, tem que dar os méritos. Mas há muitas outras votações que dão coincidências, que alguns vereadores não participaram de algumas votações muito polêmicas. Então, essa questão do corretivo, ela vai virar em marmelada, que depois ela volta para a comissão e vai virar em pizza ali, não vai dar em nada. Mas nós vamos mostrar a posição que nós somos contra, nós vamos mostrar aqui, acredito eu, que somos com atitude. Então, fica aqui a minha ressalva. E também já sugiro aqui por que a pauta, o que impede no regimento interno da Casa que a pauta não seja divulgada em alguns dias de antecedência, por que no último dia também. Eu acho que tem que rever. E os senhores têm dois que fazem parte da mesa diretora, podia chegar a um consenso também e ver isso aí. Mas daria para mudar a pauta do dia não, já não ficar sabendo um dia para o outro também. Acredito que daria. Não, mas tranquilo, vereador, tranquilo. Acredito que dá. Ninguém vai morrer por causa disso, mudar a pauta, antecipar com ela com dois, três dias, para os vereadores ficarem sabendo também. Mas, quanto ao assunto que eu vou falar, quanto ao corretivo, palavra, né, muito usada, né, muito usada e debatida quanto ao corretivo, mas, na sessão anterior, eu devo ter me exaltado, falado alguma coisa que não devia ter falado, porque eu fiquei muito chateado e nervoso quando o vereador Edilói Friço, né, Edilói Friço, cito o seu nome, não fico jogando indireto aqui, como o vereador, me desculpe, meu amigo, essa roca, o senhor falou, muitos vereadores perdem representação, ficou chato, né, muitos vereadores, eu não mento nesses muitos, então, não me leve a mágica, o senhor se expressou mal, muitos vereadores perdem representação, então, acho que isso aí, isso aí também ficou no ar, ficou muito chato. Quando o vereador Edilói Friço, né, se posicionou, daí eu fiquei muito irritado, não pode, não pode um líder comunitário, com ele também, um representante do povo, que o seu partido se envolve, se envolve diretamente, com todo louvor, a questões das amóveis da UAB e aquele dia foi favorável, né, estava votando, né, favorável ao arquivamento. Então, na hora ali, eu não ia falar nada, mas na hora, como representante, eu me sinto representante dos líderes comunitários, porque eu fui presidente de bairro e, muitas vezes, eu fui humilhado por alguns secretários. E isso a gente tinha que se impor, às vezes, e esse se impor, às vezes, a gente fala alguma coisa, não tem que ser falado, não tem que ser dito. Mas também fica aqui, então, esse registro, vereador, do senhor hoje falando, né, da sua posição, fica aqui também agora o meu desagravo e a minha satisfação do senhor, não digo mudar o voto, né, mas rever, né, a posição do senhor como líder também do PSB, como líder de várias entidades aí nos bairros. Mas também, também tem que registrar aqui a presença de várias lideranças, principalmente da UAB, né, o presidente, Valdir Walter, o Tute, vice, nós temos ali também o Pedrinho, o Paulo Salsen, o Sávio, estava ali a Grace, tem mais outros representantes aí das ações de moradores da UAB, né, que estão aqui presentes para ouvir também o que cada vereador tem para dizer... Interprete uma pequena parte, vereador Kiko. ... nesse assunto, nesse assunto, já em seguida, só um pouquinho, vereador. Concede uma parte, vereador Kiko. Mas, assim, ó, quando um prefeito que, no tempo de vereador, ele atacava a Visate, os médicos e o Hospital Geral, e hoje ele se vinga com o poder na mão dessas três entidades, como que ele não vai se vingar de um mero presidente de bairro? Como que ele não vai se vingar? É muito mais fácil dar um corretivo, não faça nada para a comunidade, ele está nos contrariando, porque se os secretários, o prefeito não os recebe, nós vereadores, muito menos o presidente de bairro, aonde que sobra para reclamar? Aqui no plenário. E, às vezes, se exalta, e com certeza nós vereadores nos exaltamos aqui, agora não podemos usar a dita imunidade parlamentar, nós temos que pagar para aquilo que fizemos e que falamos também. Então, fica aqui o dito que vai depois votar, acredito, tenho certeza, que a maioria dos vereadores vai votar não pelo arquivamento, mas volta para a comissão e ali ela vai virar uma pizzazinha, uma marmelada, e vai ficar por ali uma chamada de atenção, uma cartinha, vai ficar por ali. Mas, pelo menos, a Câmara dos Vereadores, a maioria vai mostrar que é contra esse tipo de atitude, esse tipo de fala. Vereador. Vereador Kiko, em primeiro lugar, eu tenho posição muito clara, muito clara, de que o procedimento de votação posterior é diferente do que o vós-fere está encaminhando. A segunda questão. Em nenhum momento mudei minha posição com relação ao entendimento que tenho do ponto de vista da defesa das prerrogativas dos mandatos de vereadores. Fiz e pedi licença ao vereador Ed Carlos para mudar de posição na questão do voto, porque entendo e disse e está escrito nos jornais, vereador Kiko, se vale para ele, vale para nós. Está lá escrito isso. Então, se vale para o ex-vereador Daniel Guerra, atual prefeito, processar o vereador Rafael, vale para nós também. Então, nesse sentido, é aquilo que eu disse, bala trocada não dói. Foi esse termo que eu usei, vereador. Então, tenho certeza que se o meu voto fosse diferente, as lideranças comunitárias que aqui estão, conhecem a minha história, me respeitariam do mesmo jeito. Tenho plena convicção disso, porque acho que defendem a liberdade das pessoas de ter opinião, como respeito à sua, vereador. Muito obrigado. Está certo, vereador. Só estou falando na questão do voto, que hoje o senhor mudou o voto. Não que vá, como diz o vereador Ed Carlos, vá mudar os rumos de Caxias, mas os votos sempre dizem, eu falo uma coisa e aperto outra. Vereador Edson Arronça. Vereador Kiko, para deixar, então, nos anais, talvez eu tenha dito de uma forma que não ficou entendida, eu, por exemplo, várias vezes, se tiver uma reunião lá na comunidade Lourdes, eu tenho interesse em estar lá. Uma reunião que seja para decidir alguma coisa do bairro. Eu venho e peço a representação do presidente. Se já tiver alguém, e o presidente Edson já tem alguém, ok. Se eu puder ir depois, eu vou. Então, eu já pedi várias representações, assim como na SICA e tantos outros locais que eu tenho interesse de ir. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Se houve algum outro entendimento, não foi de minha parte. Só para deixar afirmado. Está bom, vereador, mas a forma que o senhor falou foi a forma que eu interpretei, que alguns vereadores pedem representação. O negócio de pedir representação ficou no ar. Mas tudo bem. Sendo o interesse da sociedade, acredito que sim. Mas é a postura de cada vereador. Então, fica aqui a minha ressalva quanto a essa questão do corretivo. Do corretivo, porque ele, o vereador, então, o vereador Chico Guerra, além de líder do governo, ele falava em nome do governo. Ele falou em nome do governo. E quando se fala em nome do governo, é uma ordem. Não faça nada. Se foi feito alguma coisa lá, é porque tem que fazer. É obrigado a fazer. Agora, esse tipo de postura, esse tipo de palavra, não pode sair de nenhum vereador, muito menos daquele que fala em nome do prefeito. E que depois ele consultou o prefeito e reafirmou. E reafirmou. E tem que parabenizar o Bado, o líder do comentário, que ele trouxe à tona esse assunto. Ele trouxe para não ficar, senão estaria hoje escondido. E quantos mais presidentes de bairro estariam sendo ameaçados, além de não ser recebidos ameaçados e sua comunidade não ter benfeitoria nenhuma por causa do posicionamento no líder comunitário, que é aquele que vem, corre atrás do interesse do seu bairro, sem receber nada, recebendo várias vezes, muitas vezes, só crítica, e ainda vai receber esse tipo de ameaça. Então, o vereador que falou isso, ele tem que ser punido, de alguma forma, para dizer para a sociedade que nós, vereadores, não podemos ameaçar ninguém, ninguém aqui do nosso povo. Vereador Rafael Vento. Vereador Kiko, a mudança de voto faz parte. Nós estamos vendo uma democracia. Quem sabe muitos que votaram no prefeito Daniel Guerra, se votasse hoje, 60% não votariam. Pena que eles não podem pensar duas vezes antes de votar no erro. Então, o vereador é laifrista na legítima democracia e no direito. Agora, vereador, a questão da representação também. Olha, eu acho que tem duas, três representações nessa legislatura. Agora, com certeza, e digo que talvez a mesa, presidente, se equivocou a não anunciar para os líderes de bancada essa votação que teria nesse momento. até para os líderes de bancada reunir com seus respectivos vereadores e dizer, olha, vamos fechar uma questão de bancada, como é que vai se posicionar. Porque nós ficamos sabendo do dia para a noite, do dia para o outro dia que ia ter essa votação, a gente não sabia. Então, talvez, de repente, o vereador Edson tinha esse compromisso marcado a um mês, dois meses, teve que sair, não ia perder o aéreo, o outro ia perder. Mas eu acho que, realmente, a mesa tem que noticiar uma semana antes dessas votações. Porque o voto, ele decide. Imagina se tivesse saído mais três, quatro vereadores e que tinha que ser uma votação tipo a dos procuradores, que tem que ser dois terços da Câmara. E aí, como é que ia ficar? Se tem meia dúzia de vereador ausente, não vai ter a votação, né? Então, é só contribuição. É, vereador, nós tivemos também votações muito importantes, várias delas, né? E que, às vezes, o vereador, por compromissos, não esteve aqui, né? A questão das sucumbências, que era importante, a questão da questão de gênero. Então, o vereador não estava ali, ficou meio chato, né? Ficou meio chato. Mas era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Declaração de Linde, senhor presidente.